Olá, amados, santos e oradores, e o que é oração? É você orar mais ação, no caso, você está precisando de trabalho, o que você tem que fazer é entregar um filho atrás, no caso, você sonhou, a sonha é que você vai ganhar um trabalho muito bom, vai começar um emprego muito bom, mas você precisa fazer o que? Orar e entregar esse currículo, não ficar parado em casa esperando se mandar e cair do céu, e observar o currículo jeito de Deus agir, porque muitas das vezes, esse binário já está chegando na sua vida, você está negando, você está fazendo, não, não, não é esse trabalho que eu quero não fazer, aí no caso, deixa você ter cedo nessa empresa, e depois para você ser efetivado nessa empresa, portanto, preste atenção no currículo jeito de Deus agir, porque Deus não age do jeito que você quer, Ele age do jeito dEle, em nome de Jesus, amém.